O boato começou à boa moda do século XXI. A 4 de julho, Cristiano Ronaldo anunciava na sua página oficial no Facebook a bomba do verão de 2010. Era pai aos 25 anos e estava feliz. Os jornais foram atrás, os canais de notícias em todo o mundo ampliaram o anúncio e por cá nem o nosso Jornal da Tarde passou ao lado da revelação. Cristiano Ronaldo foi pai. O anúncio foi feito pelo próprio jogador nas redes sociais Facebook e Twitter e já teve eco na imprensa mundial. Mas alto e para o baile. A notícia parecia ter alguns esqueletos no armário. Cristiano anunciava que detinha a guarda exclusiva do Ronaldinho por comum acordo com a progenitora do bebê. Um facto que desde logo gerou um enorme soruru na imprensa. Ora, a partir daqui, não há melhor banda sonora para a reportagem do que este tema do chave d'ouro. Quem seria a mãe daquela criança? Como teria ela conhecido Ronaldo? E de que forma se teria processado tal contrato? Durante meses falou-se de tudo, de uma barriga de aluguer e até houve quem tivesse colocado em causa a virilidade do jogador. Afinal, a verdade viria ao de cima no início deste ano. Ronaldo Júnior será filho de uma inglesa de 20 anos que engravidou fruto de um caso de uma noite com o jogador português. Averiguada a paternidade, Ronaldo terá estabelecido um acordo com a jovem onde a troco de 10 milhões de libras, cerca de 11 milhões de euros, ela cederia a guarda exclusiva ao jogador. Segundo o jornal inglês Sunday Mirror, a jovem arrependeu-se. Alegadamente, ela quererá devolver todo ou parte do dinheiro a troco de poder conhecer o próprio filho. E a lei portuguesa parece estar do lado dela. O acordo que assinou nos Estados Unidos com Ronaldo não tem validade em Portugal e a progenitora poderá intentar uma ação de regulação do poder paternal. Há, no entanto, um reverso da medalha, como os contratos onerosos de maternidade de substituição. São ilegais. A jovem pode ainda ser punida até dois anos de prisão ou multa de 240 dias. Os dados estão lançados. Agora resta-nos esperar pelos próximos capítulos para descobrir quem ficará com a criança, se a misteriosa inglesa arrependida ou se o jogador do Real Madrid.